Hoje eu estou aqui numa loja que vende produtos para churrasqueira. E o proprietário é o Valber. O Valber já usa os produtos Energy há bastante tempo. E ele nos contou que está muito preocupado com a qualidade de vida dos seus colaboradores. Por quê? Eles passam muito tempo em pé e alguns nem têm o hábito de beber água. Então ele me pediu que trouxesse alguns produtos Energy para que eles usassem. Vamos conhecer o Valber? Oi, Valber. Tudo bem? Olá, Sirlei. Tudo bem, Sirlei? Então, você já é usuário dos produtos Energy? Sou sim, Sirlei. Me conta um pouquinho sobre isso. Vou contar, Sirlei. Vou contar para você. Vou dar um depoimento. Aqui nesse momento, inclusive, estou usando o bracelete. O que eu percebi? Quando eu comecei a usar os braceletes Energy, eu senti no meu dia a dia muito mais energia e muito mais disposição durante a correria do nosso dia a dia, sabe? E eu também quero dar um depoimento também de um produto Energy que é a palmilha. O que eu percebi depois que eu comecei a usar a palmilha? Eu tinha um problema de varizes e de circulação. Inclusive, eu ia ter que operar. E depois que eu comecei a usar a palmilha, graças a Deus, não precisei operar e foi fantástico. Eu gostaria agora de conhecer os seus colaboradores. Você me apresenta? Claro, vamos sim. Apresento sim. Vamos lá. E agora eu vou apresentar para você a nossa equipe de colaboradores. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu sou a Cirlei da Energy. E o Valber, ele já usa os nossos produtos há bastante tempo. E ele me pediu para fazer um desafio com vocês. Quem aqui fica o dia todo em pé? Você, você e você. Como é seu nome? Michelle. Michelle, passa para o lado de cá, por favor. E você? Claudinei, para o lado de cá. Silvio. E Silvio, por favor, passa para o lado de cá. Então, vocês vão fazer a experiência com a palmilha Insole. Para você. Nossas palmilhas estão mais modernas. A FIER-NG agora é ajustável. E a Insole Power está em nova cor e material mais polido. Proporcionando maior praticidade ao calçar. E agora, quem que não tem o hábito de beber água? Como é seu nome? Cristiano. Cristiano. E você? Raquel. Então, chega aqui do lado deles. Vocês vão fazer a experiência com a Squeeze Alkaline. Mantenha seu corpo hidratado com uma água de qualidade. Apresentamos a Squeeze Alkaline 550 ml, que acompanha um bastão com oito superesferas de íon balls. É composta por minerais raríssimos, que liberam íons negativos, deixando a água mais equilibrada. Na parte de baixo do bastão, é encapsulado estrategicamente um potente imã de neodímio, de aproximadamente 3.400 gauss. Em contato com essa potente tecnologia, as moléculas da água passam por um processo de reorganização, deixando a água mais leve. Adquira agora mesmo a sua Squeeze Alkaline. E tenha a essência da natureza em sua água. E qual de vocês é o mais agitado, o mais ansioso? Como é seu nome? Luciano. Luciano e Juliana. Luciano e Juliana vão fazer a experiência com Brancelete Fir Ion. Bracelete Fir Power. Muito mais energia e equilíbrio no seu dia a dia. De uma maneira simples e elegante, você pode receber os benefícios da poderosa tecnologia Fir by Nippon Flex. Onde estiver. Produzido em silicone especial, o Bracelete Fir Power possui no centro duas cerâmicas Fir, projetado de maneira que você tenha contato direto com o poderoso Fir Power, de forma intensa. O Bracelete possui ainda dois super-ímãs exclusivos, de aproximadamente 1.100 Gauss, colocados estrategicamente para entrar em contato com os meridianos de acupuntura, ajudando a harmonização energética. Eu volto daqui uma semana para conferir o que vocês acharam usando as nossas tecnologias. E aí, aceitam o desafio? Sim! Voltamos na loja do Valber. Hoje faz oito dias que estivemos aqui e deixamos produtos Energy para eles fazerem a experiência. Vamos conferir como eles passaram a semana? Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem! Eu estou muito curiosa. Agora eu quero saber como que foi a experiência de vocês usarem, nessa primeira semana, os produtos Energy. Então nós vamos começar com quem usou as palmilhas Insolim, que foi a Michelle, o seu Claudinei e o Silvio. Então agora contem para mim, como foi a experiência? Usar a palmilha para mim foi muito agradável. Eu sentia muitas dores nas pernas e principalmente no nervo ciático. E à tarde eu sentia as pernas pesadas e inchadas. Então diminuiu os inchaços e eu sentia as pernas mais leves e a musculatura mais relaxada. E isso me ajudou até no sono. Muito bem! E você, seu Claudinei, como foi a sua experiência? Eu fui muito bom, né? Eu trabalho muito em pé, né? Aí aliviou as dores das pernas e da coluna também, que eu tinha muito dor na coluna. Foi um alívio muito bom, eu gostei muito. E você, seu Silvio, como foi? O meu foi que eu fiquei muito, a gente andou muito de pé, né? E aí a gente sentiu muita dor na perna. Agora não sente mais dor nas pernas. A gente aliviou a dor e ficou bem melhor. Sabe por quê? As palmilhas Insolim foram desenvolvidas para nos dar descanso aos pés. E as energias foram colocadas em ponto estratégico para nos dar a sensação de pés e pernas descansadas. E também está impregnado um antimicrobiano que combate o mau odor. Agora vamos ver a experiência de quem usou a Squeeze Alkaline. A Raquel e o Cristiano. Então contem pra gente, como foi a experiência? Pra mim a experiência foi um incentivo muito bom, porque como devido às correrias do dia a dia, eu não me lembrava muito de estar tomando água. Então através dessa garrafa eu pude estar me lembrando mais de estar tomando água, sentir o sabor totalmente diferente e a água mais leve, mesmo sendo frutada. E você, Cristiano? Eu também, eu o dia inteiro, bem-vindo, eu não tomo água. E com a garrafa eu comecei a tomar mais água. Vocês sabiam que 70% do nosso corpo é água? A água é o transporte do organismo. É ela que leva vitaminas, proteínas e sais minerais para o interior das nossas células e retira as toxinas. Assim, nos deixa com uma pele mais bonita, mais jovem e hidratada. E agora eu quero ver a turma dos ansiosos. E você, Juliana e Luciano? Me conta como foi a experiência de usar o bracelete Fir Ion. Muito confortável e nos dá muito ânimo para o dia a dia. Fora com a gente dormindo à noite, também dá muita disposição no outro dia para trabalhar. É muito bacana. Eu senti mais energia no corpo e disposição durante a semana. O bracelete contém as três energias. O Fir, o Iman e o Ion Balls. E ele ajuda a melhorar o fluxo de energia existentes no nosso pulso. Por isso que dá mais resistência, mais força e equilíbrio. Valber, muito obrigado pela confiança. E pessoal, muito obrigado pela experiência. E agora, a pergunta que não quer calar. E aí, vocês gostaram do desafio? Sim! Parabéns! Parabéns!